As crianças podem sair para suas salas, por onde quer, pelo fundo, pela frente, aqui pela frente. As crianças podem ir ordenadamente. É uma pequena tropa. O Isaac leu o texto de Ageu, capítulo 1, versículos 1 a 6, esse vai ser o nosso tema dessa noite, deixe sua Bíblia aí aberta. Nós vamos falar sobre a situação em que Israel, depois de voltar do exílio, tendo tarefas enormes para fazer a reconstrução de um templo, não vamos nem dizer nada, por enquanto, sobre a reconstrução da cidade, da muralha em si. Essa foi uma tarefa para outra turma, depois vem Neemias, lidera aí, num tempo recorde, toda uma cidade, para que a muralha fosse reconstruída e, com isso, a identidade, parte da identidade nacional perdida no exílio. Mas essa geração, que já tinha voltado a mais de 15 anos da Babilônia, ficou lá cerca de 70 anos, desde a primeira leva de exilados, até o ano 537, mais ou menos uns dois anos depois que a Babilônia caiu e mudou de mãos. Foi organizado, então, um retorno, mais ou menos 50 mil judeus, nem todos quiseram, boa parte dos judeus, nascidos na Babilônia, quiseram ficar por lá, outros acompanharam o governo persa, a gente vê a história de Neemias começando na corte persa, longe da Babilônia, bem ao norte. Então, muitos judeus quiseram continuar na vida que já vinham há décadas seguindo no exílio. Mas uma parte esperançosa na restauração da nação, esperançosa nas promessas feitas pelos profetas pré-exílicos, que prometeram uma restauração geral de Israel, claro, atrelada à vinda do Messias, eles ainda não tinham, talvez, grandes informações, detalhes sobre isso, para avaliar ainda a vinda do Messias, ou a distância disso, mas esses judeus esperançosos, num grupo não muito grande, 50 mil pessoas, 50 mil pessoas para uma cidade antiga, era uma boa, era uma boa leva. Ainda assim, somente esses homens para se estabelecer na terra, na terra devastada, a terra que ficou praticamente abandonada por cerca de 50 anos, para reconstruir tudo, reconstruir casas, fazer novamente os plantios, levar, restabelecer seu plantel de animais, de ovelhas, seus rebanhos, e aí, diante da enorme tarefa, de reconstruir o templo do Senhor. Alguém pode dizer, mas ele já tinha sido construído antes, mas foi construído por Salomão, com um sem número de trabalhadores, e a obra já estava toda paga por Davi, antes de Davi morrer. Então, a situação era outra, e por isso a glória daquele templo, era magnífica. Esse povo se vê agora, com boa parte dos materiais ali, pelo menos as grandes pedras, estavam lá ainda. Elas foram reviradas, quando o templo foi destruído. Mas elas estavam lá ainda, não dá para carregar, e ninguém tem interesse em carregar aqueles pedregulhos enormes para longe. Mas elas foram totalmente roladas, raspadas o ouro, o ouro que derreteu, escorreu por elas. O madeiramento acabou todinho, eles iam ter que começar o trabalho do zero. A destruição passada foi tamanha, que até os alicerces foram descobertos, naquela de procurar ouro que derreteu no meio do incêndio, e que escorreu até para o alicerce. Eles tiveram que recavar, encontrar as pedras do primeiro alicerce, que fala que eles lançaram o alicerce, na verdade, eles relançaram o alicerce, eles reabriram aqueles buracos, encontraram novamente onde estavam aquelas pedronas enormes da fundação, e a partir dali, iam começar novamente a edificação do templo. Isso começou por volta do ano 537, talvez 536, e quando a gente começa o livro de Ageu, a gente já está no ano 520. Talvez aí uns 16 anos depois do começo da obra, e a gente encontra uma obra parada. A obra está parada, o povo está sofrendo, o sonho de voltar para a terra prometida não tinha surtido muitos efeitos, porque a gente percebe que eles estavam, se não passando fome, eles não conseguiam desenvolver com grande prosperidade sua vida, justamente por algumas atitudes, não só pelas dificuldades históricas que eles enfrentavam, com inimigos próximos de si que eles tinham, que eram os samaritanos. Nessa época, os samaritanos trabalharam aí para embargar a obra, eles foram preteridos aí na ajuda da reconstrução, então, enciumados foram lá trabalhar para acusar os judeus, pôr pedra no caminho, empecilho, então tudo isso fazia parte das dificuldades que essa geração está enfrentando. Mas essas não eram todas as dificuldades, havia dificuldades internas neles, e é o que Agel vai começar a tratar. O livro de Agel é um livro pequenininho, e que contém profecias que foram dadas em menos de 5 meses. Essa primeira profecia, como elas têm datas, e na época dos persas as datas já são muito precisas, porque eles davam muito valor para isso, então a gente sabe que essa primeira profecia foi dada no dia 29 de agosto do ano 520. No dia 18 de dezembro do mesmo ano, vem a última profecia de Agel. Contemporâneo a ele, havia o profeta Zacarias. Zacarias continuou um pouco mais, ele trabalhou aí, pelo menos na parte escrita, mais uns dois anos. Mas, Deus usa esses dois servos para tratar, em primeiro lugar, o coração do povo. O modo como o povo vinha se relacionando com Deus, numa época de dificuldades e desânimo, que gerou neles desprezo por algumas coisas importantes na obra do Senhor. E a partir daí, o Senhor começou a trabalhar, então, com as realidades históricas ao redor desse povo. Então, nós vamos ver o Isaac ler o texto, no decorrer da exposição a gente vai reler cada versículo, mas a gente vai notar aqui três fatores, normalmente presentes em casos de desvio. A gente está aqui diante de um povo que acabou de voltar de um castigo muito severo, um castigo anunciado por séculos, um castigo que fez com que as nações ao redor temessem, transformassem, fizessem com que Israel virasse um provérbio. Olha, vai acontecer que nem acontecer com o Judá, hein? Você não teme os deuses aí, olha o Judá aí no que deu. O Judá virou isso até na boca das nações ao redor. E agora, com pouco tempo, depois do restabelecimento de uma meia liberdade nacional, eles pelo menos puderam voltar para a sua terra, com autorização imperial e até com cheque branco imperial, para a reconstrução de tudo aquilo. Esse povo está de novo fraquejando, está de novo. Agora, por outras razões, e a gente consegue entender essas razões. Até melhor do que as razões do pré-exílio, da adoração de outros deuses. A gente nem se imagina adorando outros deuses. Mas esse período pós-exílico nos coloca diante de uma nação que não vive problemas tão diferentes dos nossos. Então, nossos três fatores são facinhos. Três palavras com a letra P, para você lembrar durante a semana. Então, é o problema, é o pretexto e é... Espera aí, deixa eu pegar os três aqui. É o problema, o pretexto e o prejuízo. O problema, nos versículos 1 a 2. O pretexto, a desculpa que eles deram para o problema, nos versículos 3 e 4. E o prejuízo, as consequências que eles passaram a enfrentar. Por causa do problema, para o qual eles tinham aí certas desculpas. Nos versículos 5 e 6. Então, no versículo 1, nós temos aí uma introdução bem oficial. Diz assim, no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, e é por isso que a gente sabe certinho quando isso aconteceu. Fala do rei vigente, cujas datas de início e de término do reinado são bastante conhecidas e certas e precisas. No sexto mês, no primeiro dia desse mês, então veio a palavra do Senhor, por meio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadá. Então, aqui a gente tem quatro personagens, a gente tem Dario, o rei, a gente tem Ageu, o profeta, a gente tem Zorobabel, o governador, e a gente tem Josué, o sumo sacerdote. Zorobabel, ele fazia parte da linhagem real. O avô dele foi levado, ele reinou por três meses em Judá, ele reinou por três meses em Judá e foi levado para a Babilônia. Alguns comentaristas arrumam uma linhagem ou outra para esse rei, por um pai, ou por uma adoção aqui da lei do Levirato, isso não nos importa, ele era reconhecidamente um descendente da casa real, ele fazia parte da descendência de Davi. Então, ele não podia ser rei, Judá aqui não teve permissão para restabelecer um reino. Ele, contudo, foi colocado na posição de um governador. A palavra usada aqui, mostra que ele recebeu uma comissão, provavelmente por um governante persa. O nome governador da função que ele recebe aqui, é a mesma de governadores persas. O que coincide com a ordem de Ciro, para a libertação dos judeus, e para a ordem do retorno e da reconstrução da cidade e do tempo. Josué, era também descendente de um sumo sacerdote antigo. Ele era filho de um sumo sacerdote que foi trasladado para a Babilônia. De modo que, é mais ou menos assim, quem foi levado para a Babilônia, a liderança religiosa e a liderança política, agora está voltando. Não foi arrumada outra, não. Eles sofreram o castigo lá, e agora são trazidos de volta. Quem surge de novo aqui, fora o rei Dariu, que serve de base aqui para a datação do texto, é o profeta Geu. O interessante é notar que o texto só diz assim, o profeta Geu. Se a gente abrir no livro de Jeremias, vai estar lá, Jeremias, filho de Isaías, filho de Jonas, filho de... é um modo de identificar quem é aquele pregador. A Geu parece que não precisava disso. Zorobabel precisava. Se a gente... me desculpem, Zacarias precisava. Se a gente olhar para Esdras, capítulo 5, versículo 1, é dito assim, Os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Ó, Zacarias já tem um sobrenome. É Zacarias, filho de Ido. Ageu parece que não precisava. Ageu, filho do fulano. Isso mostra que ele era alguém muito conhecido. É possível que ele já vinha desenvolvendo alguma atividade de ensino, ou de repreensão, de exortação no povo dos seus dias. Quando ele surge com essa profecia, quando o Senhor fala, ele já é reconhecido como um profeta. E aí ele traz uma palavra que é dirigida em primeiro lugar, para os dois líderes principais. O líder político, Zorobabel, o texto diz, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, a quem? A Zorobabel, que era o governador de Judá, e ao sumo sacerdote, Josué. Então ele trouxe a profecia para os dois líderes principais. O líder político e o líder religioso. É claro que quando a gente chega no versículo 4, a gente percebe que a palavra de Deus, não focaliza apenas nesses homens. Esses homens são os representantes. Eles recebem essa palavra com a responsabilidade de guiar um povo no caminho que o Senhor pretende. E mais, eles agem aqui como representantes do povo. O problema vinha atingindo o povo todo. E a solução é exigida de toda a cidade, toda a nação recém-restaurada. E aí o versículo 2 mostra o problema. Qual era o problema daqueles dias? O versículo 2 começa dizendo, assim diz o Senhor. E só abrindo parênteses, ao dizer assim diz o Senhor, aquela fórmula tão conhecida dos profetas, significa que o profeta está falando ao povo, está exortando o povo, está ensinando o povo, está dando uma bronca severa no povo, está anunciando algo ao povo, mas isso não vem dele, ele é só um instrumento. A palavra vem de quem? Do Senhor. O Senhor chamou o profeta e disse, vai lá e fala isso para o povo. Então o profeta vem, inicia sua pregação. Em primeiro lugar, tirando de si os méritos, ele não é o bonzão aqui que tem uma palavra nova, ele tem uma solução, ele é o cara, não. Ele é só um mensageiro. O profeta é alguém humilde, que entrega uma mensagem. Mais rápido que o correio. Isso não é muito difícil, não é? Mais rápido que o FedEx, nos Estados Unidos, que é famoso pelas suas entregas rápidas. Ele é só um mensageiro. Mas ao dizer isso, ele também confere a sua mensagem, tremenda respeitabilidade. Quem disse isso, não é alguém, não é opinião, essa é a sua visão. A não ser que alguém queira virar para Deus, e falar, senhora, essa aí é a sua visão. Eu não concordo com isso. Uma vez eu soube, eu e o pastor Marcos soubemos de alguém, que num estudo discordou do estudo, e o pastor que estava dando o estudo disse, mas não sou eu que estou falando isso, o irmão é Paulo. E aí o irmão metralhou, então eu não concordo com Paulo. Aí ele vai além, então eu não concordo com Paulo, e nem com aquele que mandou Paulo. Então, se alguém for ousado o suficiente, pode até dizer para Deus, não concordo com o Senhor. Essa é a sua visão. Mas esse não é uma postura muito sábia. Aliás, nada sábia nem dos cristãos, e nem desses judeus dessa época. Eles, apesar aí de uma década e meia, já morando em suas casas, na terra agora restaurada, eles ainda tinham bem vivas na memória, o castigo da geração passada, e da sua geração. Muitos desses, nasceram no castigo. Outros, foram levados para lá, e agora já com bastante idade, foram trazidos de volta. Então, quando o profeta começa dizendo, assim diz o Senhor, esse povo aqui em especial, para para ouvir. Porque todas as vezes, que as gerações anteriores, ouviram assim diz o Senhor, elas desprezaram. Elas não ouviram a palavra do Senhor. E por não ouvirem a palavra do Senhor, veio finalmente um severo juízo. As vezes a gente tem uma habilidade, né? De abusar um pouco da paciência de Deus. Ah, Deus é longânimo. Então, deixa eu pecar mais um pouco aqui, deixa eu ignorar um pouco aqui as palavras, porque ele sabe que a carne é fraca, ele sabe mesmo, e ele é longânimo mesmo. Mas longânimo, quer dizer um ânimo longo, uma paciência longa, e não indeterminada, indefinida. Uma paciência que nunca acaba, e nunca traz juízos, nunca traz disciplina, nunca traz correção. Esse não é Deus. Então, quando esse povo ouve, assim diz o Senhor, eles param para ouvir com temor. E aí, a palavra do Senhor é a seguinte, este povo tem dito, Deus fala algo que eles estavam dizendo, Deus pega a acusação, das palavras daquele povo. O que aquele povo vinha falando, era justamente o problema, ou, dava o pano de fundo do problema, e o Senhor usa a frase deles. Fala, vocês estão dizendo o quê? Não chegou o tempo de a casa do Senhor ser edificada. Então, o que a gente descobre até aqui? Eles começaram a reconstrução, eles abriram os alicerces, Esdras 3, mostra que eles abriram os alicerces, lançaram aí os fundamentos, mas ela não chegou até lá em cima. Eles pararam na metade. Por quê? A gente pode imaginar por quê. Eles tinham que reconstruir o templo, mas eles também tinham que reconstruir suas casas. Eles tinham que reconstruir o templo, mas eles tinham que refazer seus rebanhos, tinham que tomar conta deles. Então, eles devem ter tido aí algumas escalas de mutirão. Então, tem o pessoal que faz escala aí, eles só não tinham grupo de WhatsApp. Você muda lá meu plantão, assume lá. Mas eles deviam ter aí um método de as pessoas dividirem seu tempo entre o trabalho, na reconstrução e o trabalho sustento da sua família. 50 mil pessoas é um bom povo, mas quando a gente começa a colocar esse povo para trabalhar numa obra como essa, nem todo mundo é homem para pegar a pedrona lá e carregar. Tinha mulheres, então o número diminui. E tem mais, dos homens que tem, nem todos estão em idade de trabalho. Alguns são crianças, outros são velhos, não podem trabalhar. Então, o número reduz ainda mais. Outros problemas, problemas de saúde. Tinha um lá que tinha hérnia de disco. Tinha lá um judeu chamado Thomas Tronco, lá, ele não entrava na escala, porque toda vez que ele falava, não, deixa eu ajudar. Aí ele tinha problema nas costas, e tinha uma judia lá, chamada Irmã de Iná, que ficava dando bronca nele. Ficava dando bronca naquele judeu. Fala, está vendo, você fica pegando as coisas, você não pode, você não sabe. Então, nem todo mundo tinha aptidão física para isso tudo. E desses que podiam, uns podiam numa época, outros podiam noutra, outros, alguns estavam reconstruindo suas casas, outros estavam reconstruindo seus rebanhos, dormindo longe, cuidando deles no pasto, o número vai reduzindo. Vai passando o tempo, isso aí vai ficando mais complicado. Vai cansando. É diferente daquela obra magnífica, com centenas de milhares de pessoas, e com artesãos, com carpinteiros vindos do Líbano, com material todo importado, chegando novinho na caixa, tudo bonito, e com pagamento, tudo em ordem, com o rei, com a glória, nos dias de ouro de Israel, agora eles estão, nos dias de vergonha, de ter que reconstruir, o que era glorioso no passado. Reconstruir com menos força, com menos dinheiro, com menos glória, com menos beleza, o desânimo vai batendo. E o problema foi justamente que esse povo parou o que precisava fazer. Ele parou, não está dando para mim, está muito puxado, esse negócio aí, entendeu? Moro longe, para mim, eu comi um negócio hoje, não fez bem, e aí parece que com o tempo, as desculpas foram surgindo, os trabalhadores foram diminuindo, o ímpeto, a alegria pela reconstrução, foi esfriando, e a obra parou. A gente pensa, a obra, obras param, morem no Brasil, morem no Brasil, e você vai saber que obras param, mas essa não podia parar. A reconstrução desse povo não envolvia apenas reconstrução social, a reconstrução desse povo não envolvia apenas reconstrução política, reconstrução de engenharia, de grandes obras, de cidades, de muralhas, não era só isso. A reconstrução desse povo, exigia uma reconstrução religiosa, uma reconstrução espiritual, eles tinham um Deus, que os guiava, um Deus que lhes fez uma aliança, que lhes propôs uma aliança, e que seus pais aceitaram, aceitaram, na qual eles se comprometeram, a cumprir as exigências do Senhor, e por ela serem abençoados, ao mesmo tempo em que quando não cumprissem, fossem por ela, pela mesma aliança, castigados. Então, se hoje a gente não tem, a gente ouve muito falar da teologia da prosperidade, e a gente vê o barco furado que ela é, ela é só desculpa para estelionatários e ladrões, roubarem gente que não está procurando Cristo, está procurando só benefícios dessa vida. Então, é um bando de cobiçosos e estelionatários, quem for mais habilidoso, leva, quem for mais estelionatário, leva. Mas a teologia da prosperidade, ela abarca um povo que ou está procurando benefício, benefício como desenvolvimento financeiro, emprego, casamento, saúde, e está disposto a pagar qualquer coisa para isso, ele não está preocupado com o pecado dele, com salvação, com Jesus, com honrar o Senhor, com a vida eterna, ele está preocupado com essa vida. E ele paga para isso. E tem também aqueles que querem vender essas coisas, não que eles possam vendê-las de fato, mas eles têm uma lábia, eles inventam cada coisa, ajudados, obviamente, pela cegueira do pecado, e aí a gente tem um contexto terrível, hoje o diabo não ataca mais a igreja, perseguindo ela, matando crentes, em alguns lugares ainda, isso ainda é feito. Mas hoje, o diabo se preocupa em desacreditar a igreja, quando se fala em igreja evangélica, hoje a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, são essas igrejas neopentecostais, que vendem bênçãos, e que são dirigidas por estelionatários. Então hoje a teologia da prosperidade, é uma furada completa. No Novo Testamento, nós não temos, não temos essa relação, de se eu obedeço, eu tenho paz. se eu cumpro as exigências do Senhor, da lei do Senhor, então Ele me dá prosperidade, Ele me dá paz, Ele me mantém aqui na terra, Ele me dá saúde, meus rebanhos procriam, chove na época certa, na minha hortinha. Nós não temos essa relação, aliás, no Novo Testamento, quem é fiel é perseguido, quem é fiel perde a casa, quem é fiel perde a vida, a gente vê uma guinada, no tratamento, do Senhor, dos seus servos fiéis, depois do ministério de Jesus. Mas com Israel, no Antigo Testamento, tinha uma lei, que regia, o relacionamento, entre o Senhor, o Deus de Israel, e o povo de Israel. E esse povo aqui, está exatamente, sob essa aliança. então, a prosperidade, que eles queriam, estava atrelada, a obediência ao Senhor, e mais, a um relacionamento com o Senhor. Então, não tinha, como eles restaurarem, a nação, sem restaurar, seu relacionamento espiritual, com o Deus, que os, do nada, de uma pessoa, infértil, fez, e chamou, uma grande nação. Então, o problema, foi justamente esse, essa nação, está novamente, desobedecendo ao Senhor. Ela tem, suas razões, ela tem, suas dificuldades, ela tem, suas motivações, mas o problema, é exatamente esse, Deus, quer algo deles, que eles, não querem fazer. Deus, quer um tipo, de relacionamento com eles, que eles, não pretendem aprofundar. O Senhor, quer ser o Deus deles, mas eles, não querem um Deus, tão próximo assim, eles querem um Deus, para orar lá, um Deus, para levar, a oferta, mas não um Deus, que guie, totalmente, a vida deles. Agora, isso, para uma nação, que acabou, de receber, um castigo, daquele, né, um exílio, de tantas décadas, numa terra inimiga, isso não é algo assim, tão natural, então era preciso, ter alguns, pretextos, para tanto. O pessoal, tinha, tinha que apresentar, alguma justificativa, e todo pecador, tem justificativa, para o seu pecado. Nós temos também, né, você peca, a não ser que você, se arrependa logo, a não ser que você, faça como Davi, contra, contra ti, eu pequei Senhor, eu fiz algo terrível, me perdoa, não retires de mim, o teu espírito, naquela época, era possível, o Senhor até retirar, o espírito, de um servo. Obrigado, Bota aí, estou sofrendo, bastante com o calor, ano que vem, no próximo verão, nós já teremos, ar condicionado, calma, eu também estou até, curtindo o calorão, para lembrar dele, falar, lembra, quando a gente pregava, e ficava suando, não é? Muito obrigado, Altair. Então, esse povo, também tinha pretexto, e os pretextos, são apresentados, aí, na, na sequência, os versículos, 3 e 4, o versículo 3, diz assim, mas veio a palavra do Senhor, por meio do profeta Gema, de novo, o versículo 1, acabou de falar isso, normalmente, a gente espera, uma continuidade, melhor, parece que aqui, a questão, é justamente, Deus, novamente falando, eu apontei o problema, o problema é esse, vocês dizem, o tempo de construir, essa casa, não chegou, tá? talvez, quando o Messias vier, alguns achavam, até que ele, ele ia ser reconstruído, milagrosamente, já que, Ezequiel, mostrava o Messias, vindo, e tendo, a visão do templo, então, talvez alguns achassem, até que, por milagre, ele, seria reconstruído, mas não, esse povo, está arrumando, desculpa para isso, desculpa, não, o tempo não chegou, porque eu não estou podendo, reconstruir, então, de novo, o profeta Geu, é citado, como porta-voz, da palavra do Senhor, trazendo agora, maior receio no povo, duas vezes, fala assim, ó, o Senhor, falou, o Senhor, se pronunciou, isso aqui, quebra um silêncio, de décadas, do Senhor, o Senhor, falar ao povo, desse jeito, a última vez, apesar dele falar, a Daniel, né? mas, desse modo profético, falando ao povo, a última vez, foi com Ezequiel, 50 anos antes, então, um grande silêncio, é quebrado aqui, e o Senhor, fala, e repete, então, o versículo 3 diz, veio a palavra do Senhor, por meio do profeta Geu, dizendo, é tempo, de vocês morarem, em suas casas, luxuosas, enquanto esta casa, está arruinada? o Senhor, faz uma pergunta, era uma pergunta, difícil de responder, na verdade, essa é uma pergunta, retórica, o que é a pergunta, retórica? é aquela pergunta, que a resposta, é óbvia, que é só um jeito, de você dizer, o profeta, podia ter dito, não é tempo, de vocês morarem, em casas, bem acabadas, enquanto a minha casa, está aí, pela metade, não é tempo, de fazer isso, esse é o, o sentido desse texto, mas, quando ela vem, na forma de uma pergunta, ela vem de uma forma, que causa ainda mais vergonha, é como o pai, que pergunta para o filho, fala, o que é isso aí? o que é isso aí? está tudo no chão, está tudo bagunçado, tudo quebrado, ele já sabe o que é, ele sabe, é o vaso quebrado, que o menino jogou bola, dentro de casa, sabendo que não podia, e aí o pai pergunta, como você não sabe, o que é isso aí no chão? o filho tem que responder, isso que é o problema, quando você só dá a sentença, o réu fica quieto, ele não tem que falar nada, o juiz fala, mas em uma pergunta, a pessoa tem que responder, o que é isso? é o vaso, é o vaso? oh, e o que ele está fazendo no chão? está quebrado, está quebrado? oh, não tinha percebido, isso vai complicando, a situação da criança, mas como que ele quebrou? a bola bateu, a bola, parece aqueles jornalismos de hoje, carro atropela a pessoa, o carro vai lá, é a super máquina, é um Tesla, o carro sozinho, aí o pai pergunta, uma bola que bateu? mas como que a bola foi lá? aí tem que falar, eu estava jogando aqui, então, a pergunta retórica, ela faz aquela afirmação clara, mas ela torna ainda mais vergonhoso, o efeito da acusação que ela quer levantar, e Deus está dizendo, vocês estão morando em casas acabadas, casas luxuosas, o termo aqui, traduzido como casas luxuosas, ele pode ter aqui uma dupla, uma dupla significação, ele pode simplesmente querer dizer casa coberta, talvez esse fosse o caso da maioria das pessoas, talvez nem todo, nem todo judeu dessa época, morasse em uma casa cheia de luxo, cheia de riquezas, principalmente, diante dos efeitos que a gente percebe nesse próprio texto, mas é possível que a casa do governador tivesse um certo luxo, de modo que essa palavra também quer dizer, uma casa apainelada, o que é apainelada? Revestida, que põe painel, não sei, reveste com madeira, já viram aquelas bibliotecas antigas, aquelas bibliotecas britânicas, todas com madeira, com madeira na parede, e vem com frisos, com molduras, aquela madeira escura, bonita, eu acho que eles não tinham lá madeira muito escura nessa época, madeira da região, era um pouco mais clara, mais clara que essas que a gente vê, nas fotos de bibliotecas, de hoje em dia, essas bibliotecas tradicionais, e aí vem os livros, de aquelas madeiras, daquelas estantes, e todo trabalhado, uma coisa linda, você fala, ah, eu queria ter uma biblioteca dessa em casa, você fala, mas você lê? Não, eu não gosto muito de ler, mas na biblioteca dessa, eu me sinto até mais inteligente, então, esse era o contexto das casas dos nobres daquela época, Salomão construiu, não só o templo, mas suas casas, seu palácio, desse jeito, então, vem aqui uma acusaçãozinha, não é? Tem gente aí, que está já vivendo até num certo luxo, e aí a gente entende, talvez, porque que, porque que, em primeiro lugar, a palavra é direcionada para os líderes do povo, né? Então, tem gente que está vivendo aí num certo luxo, enquanto os demais, mesmo aqueles que não são ricos, eles estão morando numa casinha acabadinha, tem telhado, eles entram, está arrumadinho, está bonitinho, é simples, mas é limpinho, tudo arrumadinho, ele tem a caminha dele, tem as coisas, o dia que chove, ele está bonitinho lá, sequinho, faz frio, ele está quentinho, protegido dentro da casa dele, e aí o senhor fala, e aí vocês estão nessas casinhas bonitinhas, bem acabadinhas, com telhadinho, e a minha está arruinada, a minha está com, está sem telhado, a minha não tem painel nenhum, não tem nem sequer cobertura, a palavra arruinada, também pode querer dizer não construída, vocês largaram pela metade, e aí a gente vê aqui, o pretexto para isso, um pretexto, é declarado pelo texto, que é esse materialismo, esse egoísmo, outro não é declarado pelo texto, mas a gente entende, pelo contexto geral, histórico dessa época, o desânimo bateu neles, esse é o primeiro pretexto deles, desanimou desde o começo, quando eles abriram os alicerces, os mais novos gritavam de alegria, e davam glórias a Deus, os mais velhos choravam, choravam, e parece que não era de alegria, era de tristeza, percebendo que a glória, do antigo templo, não seria reproduzida, nessa segunda construção, nessa reconstrução do templo, e aí a gente percebe um grupinho animado, outro desanimado, conversando, um animado para trabalhar, e outro dizendo, não sei lá, é que você não conheceu, ei, isso aqui era tudo ouro, aqueles anos de ouro, que não voltam mais, e a pessoa animada, vai ouvindo isso, vai ouvindo, falando, você não tem mais solução, a igreja, a igreja antigamente, o pessoal vinha e cantava aqueles hinos, as pregações, os puritanos, os puritanos iam lá, eles sentavam assim no morro, e os pastores iam se revezando e pregando, às vezes nove, dez horas, esses eram os anos de ouro, da igreja, aquele povo fiel, eles eram chamados até de puritanos, porque eles não se envolviam no mundo, hoje em dia, a igreja de hoje, não, mas a gente, a gente tem que trabalhar, vamos levantar o povo, vamos na igreja, vamos estudar a Bíblia, vamos evangelizar, ah, mas antigamente tinha cruzado a Billy Graham, ei, Billy Graham vinha aí, ele pregou no estádio cheio, aquele estádio inteirinho, o Maracanã, não é só um Maracanã, ele pregou no Maracanã? foi no Maracanã, e aqui em São Paulo também? não, aqui não, não é? aqui também? mas ele não pregou no estádio aqui em São Paulo, foi? a senhora foi? a senhora foi? olha, irmã de Ná, não perde nada, entendeu? ela vai tudo no médico, cada dia que ela me encontra, ela vem e fala assim, fazendo um monte de exame que ela fez, mas não interessa os exames, ela não perde nada, alugou ônibus para ir à igreja, então está bom, ele não veio uma vez só, se eu não me engano, ele veio até duas vezes, e o pessoal olha para aquilo, a gente ouviu falar muito agora, recentemente, ele faleceu, e aí as vezes a gente tem a impressão, de que essa era de ouro da igreja passou, a gente ouve pregações na internet, ler livros, a gente vê vídeos, ler comentários de facebook, eu entendo o desânimo, eu desanimo também, eu também desanimo, e eu também fico querendo assim, ai como seria bom voltar no templo, pegar a nossa igreja, e voltar no templo, e fazer assim um salão, levar o nosso salão, colocar do lado, no bairro vizinho da igreja de Charles Spurgeon, de vez em quando chamava ele para vir pregar na redenção, o pastor Marcos ia lá no tabernáculo, a igreja dele chamava tabernáculo, então ia lá também, a gente ia junto, que beleza, 15 mil pessoas, em algumas reuniões, que ele pregava, e sem microfone, ia ser bom demais, mas hoje em dia, então a gente consegue entender o desânimo deles, junto com esse desânimo, aí vem o problema declarado, que é o próprio egoísmo, em si, Deus está falando, vocês estão preocupados, aí com a casa de vocês, casinha de vocês está coberta, para vocês está bom, parece, que juntando esse materialismo com o desânimo, parece que eles começaram a se contentar com pouco, quando a reconstrução começou, eles abriram os alicerces, e começaram aí, em certa medida, o trabalho, a gente não sabe onde parou, eles devem ter levantado um pouquinho de parede, mas onde parou, não sabemos, nós sabemos que depois que a reconstrução voltou, demorou mais quatro anos, quatro anos e pouco para reconstruir, então eles não tinham feito muito até então, mas sabe o que funcionava? O altar, eles fizeram lá, o começo da obra, o mutirão, e eles levaram sacrifícios, ou seja, eles reconstruíram, repararam, o antigo altar, e o altar estava funcionando, então tinha culto, tinha culto, tinha lá, tem um lugar para levar oferta? Tem, mas cadê o resto? O templo, tem que ter lá, o lugar santo, o santo do santo, isso não tem, mas tem o altar, pelo menos eu posso levar a minha oferta, e aí tem lá o sacerdote, tem o levita, eles matam lá o bichinho, põe lá, faz o holocausto, queima tudo, tem lá a oferta de paz, queima totalmente umas partes, as outras, assa, e a gente come junto, o sacerdote tem uma parte, a família tem outra, é gostoso, é uma festa, então isso já funciona, então se já está funcionando, pelo menos o básico, então já está bom, isso é o que acontece, quando o desânimo, e interesses divergentes, entram, entram em ação, quando o assunto é a obra de Deus, e a gente consegue perceber isso, no nosso contexto, precisamos evangelizar, precisamos evangelizar, então, mas hoje em dia, o evangelho está tão difícil, hoje em dia você fala, antigamente você falava de Jesus, as pessoas paravam para ouvir, ou debatiam, perguntavam, perguntavam alguma coisa da Bíblia, hoje só fazem piada, hoje comparam a gente aí, com essas falsas igrejas, e quer saber, eu não evangelizo, mas eu vou na igreja, mas eu vou na igreja, eu vou na igreja no domingo, não vou sempre, mas pelo menos eu vou aí, de vez em quando, e ler a Bíblia, nossa, nós temos que ler a Bíblia, ó, ler a Bíblia assim, todo dia, pegar ali um livro, e ler tudo, sabe por quê? está tão difícil, eu tenho trabalho, eu estudo, eu faço faculdade, eu saio cedo, eu pego duas conduções, para o trabalho, aí eu volto, aí eu já como lá, no serviço, tem lá um refeitório, com um marmitão, meio frio lá, aí eu tenho que voltar, pego um metro, volto estudando, já vou para a faculdade, eu chego em casa, tenho outras coisas para fazer, a esposa, com tanta coisa, tem que ir no mercado, cheio de fila, o trânsito aí, o marido cansado, as crianças, tem tanta coisa, as crianças tem que fazer natação, tem que fazer balé, tem que fazer jiu-jitsu, tem que fazer computação, tem que fazer inglês, tem que fazer curso de astronauta, tem que fazer tudo, então não dá tempo para isso tudo, então a Bíblia, com tanta coisa assim, leitura da Bíblia, oração assim, aí a gente deixa, mas eu curto no Facebook, quando alguém publica um versículo, eu vou lá e curto, e tem mais, às vezes eu até compartilho, oh, está vendo que crente, então a gente, quando junta, o desânimo, o cansaço, que é normal, a todas as épocas, todas as épocas, tem seus problemas, todas as épocas, tem um ano, uma era de ouro, que não volta mais, todas as épocas, tem perseguição, todas as épocas, tem dificuldade, tem pobreza, tem carestia, de algum modo, todas as épocas, tem perigo, tem oposição, então a gente, sempre tem lá, um desânimo, todas as épocas, tem cansaço, em todas as épocas, nós temos interesses pessoais, que não são errados em si, mas que às vezes, desviam nossa atenção, de coisas que a gente, não podia abandonar, a gente, pode fazer curso de inglês, pode, deve, só que, para fazer curso de inglês, você tem que abandonar o Senhor, você não pode ler a palavra de Deus, você não pode, orar, então, tem alguma coisa, você vai falar, em três, quatro línguas, só que nenhuma delas, você vai falar com Deus, então, aí complica, você fala um monte de línguas, mas com Deus, você fica calado, então, todas as épocas, a gente tem isso, e essa época, tinha também, e a desculpa era, o desânimo, o cansaço, pouca gente, muito problema, tem, eu tenho, tenho casa, tenho família, e, e tem mais, é, já tem aí, está funcionando, não é, funciona lá, não precisa tudo, não é, vai chegar um dia, que, que vai melhorar, que vai ter tempo, não é, vai chegar um dia, que eu vou me dedicar mais, não é, deixa meus filhos crescer, não é, deixa eu casar, e a hora que eu casar, eu consagro, não é, deixa meu filho casar, não, porque aí casa, vai embora, aí fica, eu e minha esposa em casa, aí nós vamos entregar a nossa vida, completamente a Jesus, aí, é só, só igreja, só evangelismo, só Deus, só Bíblia, só, aí sim, e aí cada época tem a sua dificuldade, e aí vai assim, depois que eu arrumar namorada, depois que eu casar, depois que nascer o filho, depois que crescer o filho, depois que o filho se formar, depois que o filho casar, depois que eu aposentar, e depois que eu morrer, aí não tem, aí não dá mais, aí depois que você morrer, aí você vai servir Deus mesmo, mas não aqui, não com a responsabilidade presente, que Ele nos deu, agora, então toda época a gente tem isso, então toda época a gente tem, também esse problema, a gente deixa as coisas de Deus paradas, a gente deixa as coisas de Deus esfriando, a gente deixa Deus em segundo plano, e não só Deus, o povo de Deus, a obra de Deus, a igreja de Deus, a pregação de Deus, o testemunho de Deus, a gente vai esfriando, e a gente tem boas desculpas para isso, a gente tem um pretexto, um pretexto que embasa isso, difícil, desanimado, cansado, cheio de problemas, mas aí vem o prejuízo, para esse povo, o prejuízo, veio nos versículos 5 e 6, que dizem o seguinte, agora porém, diz o Senhor dos Exércitos, é a terceira vez que está falando que Deus, está falando, versículo sim, versículo não, vem a palavra do Senhor aqui, assim diz o Senhor, então o Senhor vem e se pronuncia, agora Ele é chamado de o Senhor dos Exércitos, o Senhor poderoso, o Senhor que manda em tudo, o Senhor que comanda até os exércitos, comanda as nações, comanda a história, quanto mais a sua vida, esse é o Senhor, e Ele diz assim, agora vem uma bronca, ponham a sua consciência sobre os seus caminhos, ou seja, prestem bem atenção, o que está acontecendo com vocês, entendi o problema, entendi aí a explicação que vocês deram, mas agora, vocês não vão olhar para mim, para me dar a explicação, vocês vão olhar para vocês mesmo, não precisa olhar para mim agora não, olhem para vocês, aí o versículo 6 mostra, que Deus está querendo dizer isso, ponha a consciência, no caminho de vocês, o que está acontecendo com vocês, prestem atenção, na própria história de vocês, e vocês vão entender, se esse problema, pode permanecer, e se esse pretexto, que jaz aí, ao redor, do problema, do difunto, do cadáver, do problema aqui, se ele, se ele realmente é válido, prestem atenção, vocês têm semeado muito, mas colhido pouco, interessante quando Deus fala isso, isso aqui, está bem na época, numa época de colheita, que é dito, o mês que é, o dia, isso aqui é mais ou menos, entre o mês de agosto, e setembro, era nessa época, que eles colhiam, uva, eles colhiam figo, eles, havia umas culturas, em que nessa época, eram colhidas, eles já vinham plantando, eles estavam esperando, essa colheita, o ano todo, dependia dessas colheitas, poucas eram as, as culturas que davam, o ano todo, você podia ir lhe dando, o geral, era você ter uma boa colheita, armazenar, se é vinho, já pisava nele lá, punha em, em, em odres, em, em, vamos dizer, em garrafões, antigos, eles eram de, de couro, e lá ele, ele fermentava, lá eles guardavam ele, o couro, ele expandia junto com a, com o produto do, do, do suco, da uva, e aquilo durava, aquilo era para o ano todo, e assim era para o azeite também, eles guardavam o azeite, em, em vasos, quando era trigo, eles recolhiam e guardavam, num lugar seco, numa espécie de, de celeiro, porque o ano todo, eles iam ter que pegar, aquelas espigas, pôr na pedra de, de moer, fazer farinha, e a partir dessa farinha, fazer seus pães, seus bolos, é, é aí, é daí, que vinha o sustento, e aí, o que que estava acontecendo, eles estavam, diante de uma colheita, micha, uma colheita pequena, eles esperavam muito, colheram pouco, então, a profecia, vem na hora certa, para mostrar o prejuízo, o problema, eles já sabiam, o pretexto, as desculpas, que eles davam, conheciam melhor ainda, mas agora, Deus aponta o prejuízo, e ele mostra, que esse prejuízo, que essas consequências, não eram azar, ah, ó céus, ó vida, ó azar, Deus está falando, ó, isso aí, tem relação, com o problema, porque vocês, não tem guardado, a minha lei, porque vocês, tem desprezado, o relacionamento comigo, e isso se vê, no templo aí, caindo os pedaços, sem reconstruir, enquanto vocês, constroem as coisas, de vocês, é por isso, que vocês, estão semeando muito, e colhendo pouco, vocês comem, mas não se fartam, como que uma pessoa, come, mas não se farta, ah, porque tem fome demais, nunca que eu como, que está bom, não, é porque tinha pouca comida, para comer, então, a comida, não era assim, um racionamento de guerra, mas também, não tinha vontade, então, eles, tinham que dosar, a quantidade, eles tinham que fazer cálculo, eu esperava, eu esperava, recolher aí, tantos sacos de trigo, tantos odres, de vinho, mas não deu, então, tem que usar um pouquinho, por dia, para durar o ano todo, até a próxima colheita, então, vocês comem, e não ficam, satisfeitos, isso não é bastante, vocês bebem, mas não ficam alegres, o que é, se ficar alegre, parece que ele está, se referindo justamente, ao, ao, ao efeito, ao efeito, que a bebida, tinha, tem, né, mas pelo qual, ela era principalmente usada, a gente vê em provérbios 31, a mãe de um rei, falando assim, ó, não é bom o rei, ficar bebendo vinho, tá, por quê? quem vai beber, vai ficar bêbado, vai fazer bobagem, um rei, uma pessoa comum, bêbada, é terrível, mas um rei bêbado, ele vai tomar decisões, que vão afetar, então, não, não beba, então, o rei não deve ficar bebendo, dê bebida, sabe para quem? Dê bebida, para aqueles que estão sofrendo, para aquele pessoal, que está, está aí triste, desanimado, parece que ele, que ela apela, ela não está ensinando, assim, embriagar, né, mas ela está apelando, para, para, para o caráter de alegria, né, para alegria produzida, no consumo do vinho, e note bem, eles, eles diluíam bastante o vinho, então, eles não, não enchiam a cara, tradicionalmente, claro que isso era possível, e por isso, o novo testamento fala o quê? Não se embriaguem com o vinho, porque há dissolução, antes, se embriaguem, ou fiquem cheios do quê? Do espírito, então, tinha o perigo, de alguém usar mal a bebida, esses povos, não tinham uma, cultura como a brasileira, que é uma, uma cultura, uma história de pinguços, né, no Brasil, sempre a bebida, é associada assim, e é usada assim, e está aí, os vídeos do YouTube, para não nos deixar mentir, metade dos vídeos do YouTube, são de gatos, a outra metade, são de pinguços, então, tinha esse perigo, mas, num povo, que sabia usar bem, e que não tinha tanto assim, para usar, até nesse ponto, havia um, 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 um refrigério, no uso moderado, do vinho, havia ali, o, o final do dia, onde eles, eles relaxavam, nem isso, esse povo, não está, vocês bebem, e não se alegram, e não se saciam, sabe porquê? Tinha que beber um pouquinho só, dar um golinho, aí era ceia, né, copinho para o seu, copinho para o outro ali, toca copinho assim, porquê? Porque não estava tendo uva suficiente, porque eles estavam esperando colheitas enormes, e elas não vinham, o que mais? Vocês se vestem, mas não se aquecem, porquê? Porque a vestimenta também vinha de matéria, ela dependia de matéria-prima, os rebanhos não estavam produzindo daquele jeito, na aliança mosaica, vinha uma promessa, se vocês me obedecerem, me honrarem, seus rebanhos vão multiplicar, agora, essa não é a situação deles, então, eles não tinham roupa suficiente, tinha pouca matéria-prima, pouca roupa, e o assalariado, põe o pagamento de uma bolsa furada, ah, perdia, não é que perdia, é que, numa sociedade, que está passando por um, por uma crise como essa, onde os produtos não são, não são abundantes, o que acontece com o preço? Muita procura, pouca oferta, preço, sobe, então, o cara recebia o pagamento, ou juntava, fazia um negócio, aquilo não durava, era a Venezuela, era a Venezuela, estava lá, o cara não consegue comprar, por quê? Porque muita gente procurando, não tem produto, pouco dinheiro, e está lá, a gente fica, fica espantado com as notícias que chegam aqui, isso estava mais ou menos acontecendo com esse povo, só que isso não era o azar da vida, isso estava acontecendo, porque eles tinham um problema, que era desprezar, a vontade, o relacionamento, a comunhão com o Senhor, isso era visto no modo como eles tratavam, o templo, obviamente que não só assim, esse era o modo mais gritante, mas eles deixaram as coisas de Deus de lado, com boas desculpas para isso, mas para Deus essas desculpas nem serviram, tanto que veio o prejuízo, e Deus fala, olha então, se o materialismo de vocês, se a busca do seu prazer pessoal, se a busca do seu interesse pessoal, está levando você a algum lugar, vê primeiro, mais uma vez, a resposta vai vir do povo, Deus não precisa falar, aqui ele não está fazendo uma pergunta, mas ele está jogando a bola, para o povo, prestem atenção nos seus caminhos, o que está acontecendo? Como é que, você não pode, você não pode me obedecer, você não pode ter comunhão comigo, você não pode se interessar pelas minhas coisas, não pode priorizar o que é prioritário para mim, então você não pode, porque você quer viver bem, você quer comer bem, você quer beber bem, você quer morar bem, você quer se vestir bem, então você, você me abandonou, para cuidar dos seus interesses, agora olha para a sua vida, quais são os seus interesses, que estão realmente, sendo atingidos? Pronto, acho que se o livro de Agil, eu tivesse só seis versículos, mensagem, pronto, o povo foi chamado, atenção exatamente para o problema, agora, isso aqui é um problema judaico, um problema para um povo, que tem uma aliança, específica, uma lei específica, que não nos rege mais, mas já deu para perceber, que guardadas essas distinções especiais, como o nosso próprio problema, está próximo disso aqui, o nosso problema, também é deixar as coisas de Deus de lado, deixar o relacionamento com Deus, para um segundo plano, esperar que um dia, ele venha a se tornar o que deveria ser agora, fazer planos do futuro, ainda não chegou o tempo, de eu ter esse relacionamento com o Senhor, como o povo falava, não chegou ainda o tempo, de essa casa ser redificada, então você diz também, não chegou o tempo ainda, de eu ler a Bíblia, não chegou o tempo ainda, de eu pregar o Evangelho, não chegou o tempo ainda, de eu guiar a minha família, nos caminhos do Senhor, não chegou o tempo, de eu me dedicar, a obedecer e honrar o Senhor, em tudo que eu faço, não chegou isso, um dia vai chegar, ah, um dia vai chegar, eu tenho muitos planos, você nem sabe o que tem aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, mas nenhum plano resolve, a gente tem pretextos ao nosso redor, é difícil, a gente não tem o dinheiro que gostaria de ter, para ter mais folga, pensar menos nas coisas do mundo, e pensar mais nas coisas de Deus, a gente não tem todo o tempo, não tem toda a saúde, e ainda tem problema que vem de fora, tem perseguição, tem problema na família, tem doença, vou na igreja, chega lá, tem um irmão que não me cumprimentou, não vou mais na igreja, tem um monte de coisa que interfere, e junto com isso, tem um dos nossos desejos pessoais, que algumas vezes, não nos deixam, dedicar tempo a Deus, e que as vezes, fazem com que a gente se afaste do Senhor, porque as vezes, os desejos pessoais, são totalmente contrários, a vontade de Deus, então não posso andar muito perto dele, não é como é que eu vou, eu vou ficar lendo a Bíblia, que todo dia vai martelar na minha infidelidade, então deixa eu, deixa eu curtir no Facebook, ler uma postagem, uma coisa aí, já está bom, deixa eu, eu entrar numa página lá de debate, e curtir ela, isso, isso já é suficiente, deixa eu, retuitar o texto de alguém, que isso já está bom, e mesmo assim, texto bem escolhido, agora eu vou ficar indo lá, no curso, na EBD, no curso de oração, ficar, ficar lembrando que eu sou pecador, e que eu tenho que mudar, eu não quero mudar, a questão não é só que eu não consigo, tem coisa que eu não quero mudar, eu não quero, eu quero isso mesmo, meu desejo pessoal, meu egoísmo, meu materialismo, me dizem que eu tenho que ser feliz, então, e tem coisa que é pecado, mas que eu quero, e que eu não vou abrir mão, então, deixa eu encontrar uma posição, confortável, nem muito lá, nem muito aqui, que nem o povo de Israel, eu vou reconstruir o templo, e ficar assim, e assumir o compromisso total, tem lá, o tabernáculo, tem lá, festa, sábado, a gente vai lá, para, tem lá, alguém lê, lê um pedaço da lei, fala alguma coisa, faz uma oração, é o dia de levar um carneirinho, eu pego um carneirinho, eu levo, está bom, até aqui está bom, afinal, Deus, Deus quer o que? Que eu vire um pastor, não, não, eu quero já uma distância, o problema é que Deus também pode dizer isso para a gente, olhe, ponha a sua consciência, sobre os seus caminhos, claro, que a gente não tem mais aquela teologia da prosperidade de Israel, se você for fiel, você vai ser próspero, se você for infiel, não vai chover, seu rebanho não vai procriar, você vai passar fome, você vai ficar doente, a gente não tem isso, mas no livro de Hebreus, mostra que o Senhor disciplina seus filhos, a disciplina é a mesma ainda, ele aplica por vias diferentes, e é até gostoso ler, porque a gente vê que é a disciplina de um pai para um filho, a disciplina de um pai para o filho, demonstra amor, demonstra que o pai se importa, hoje a gente vê tanta criança aí, vir na roupa, não quer nem saber, se souber o nome, está bom, me dá sossego, o que você quer, leva o que você quiser, não me chateia, faça logo, porque o pai não se importa com o filho, a mãe não se importa com o filho, então o relacionamento é diferente, mas quando a gente vê em Hebreus capítulo 10, a gente percebe que Deus, capítulo 12 aliás, a gente percebe que Deus se importa conosco, se a gente se desvia, Ele vai como um pai, amorosamente vai lá e disciplina o filho, amém, qual o problema? O problema é o versículo 11 de Hebreus 12, que diz assim, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, você fala para o filho, filho, eu vou te corrigir porque eu amo muito, aí pega a vara e dá na perninha dele lá, falou que ama, tem que abraçar e dar beijo, nem sempre um amor é assim, e a gente sabe, a gente entende esse tipo de amor que corrige, e a dificuldade é que a correção é difícil quando ela vem, e tem mais, e quando Deus, Ele tem tempo para tudo, quando Ele atrasa ela um pouco mais, às vezes disciplinarmente, Ele faz isso, para que o desvio aumente, e que a gente sofra consequências, não só na mão do pai amoroso, que disciplina com amor o filho, mas na mão também do mundo cruel, que quer pisar em nós e nos destruir, a gente vê Deus usando até mesmo Satanás, em alguns exemplos, como no Antigo Testamento, Ele querendo disciplinar Israel, Satanás vem e enche o coração de Davi, para fazer uma contagem ilegal do povo, e o povo sofre com isso, então, o nosso convite hoje, vindo desse texto, é ponha a sua consciência, nos seus caminhos, e veja, se você não tem o problema, de deixar, os interesses, o relacionamento, as coisas de Deus em segundo plano, por razões, que são até bem convincentes, mas que não livram vocês, de prejuízos desagradáveis, exatamente o oposto, que nós gostaríamos de receber do Senhor, vamos orar, Senhor, nos ajude Senhor, nós que temos, tanta dificuldade, de servir o Senhor, dificuldades por causa do mundo, dificuldades por causa do pecado, dificuldades por causa do egoísmo, dificuldades por causa da, do modo como a sociedade, se apresenta hoje em dia, não nos deixe cansar dessas coisas, algumas coisas são cansativas, mas não nos deixe nunca Senhor, deixar os nossos deveres de lado, não nos deixe nunca, de brilhar a luz de Cristo, não nos deixe, desistir, de, de, de pôr em prática, a sua palavra, nesse mundo perdido, não nos deixe nunca, de deixar, o seu povo, em segundo plano, na nossa vida, quando abraçamos o mundo, Senhor, cuida de nós, cuida do nosso coração, e cuida do nosso caminho, e que a nossa consciência, guiada pelo Espírito Santo, sempre, atenta a esse caminho, nos leve sempre de volta ao Senhor, é o que pedimos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, e vamos cantar um hino. o Salvador bendito, o Salvador bendito, sempre, sempre desejo ser, livre do mundo iníquo, quero também viver, quero viver, viver para Cristo, tudo lhe dedicar, tudo por Cristo, tudo, 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 quero renunciar, quero servir a Cristo, de ponte não estar, útil na paz, na luta, pronto para trabalhar, quero viver para o Senhor, tudo lhe dedicar, tudo por Cristo, tudo, 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 quero renunciar, quero ficar com Cristo, sempre com ele andar, seja na vida ou morte, seja no eterno lugar, quero viver para o Cristo, tudo lhe dedicar, tudo por Cristo, tudo, tudo, quero renunciar, queres pois assentar-me, tal como sou Senhor, venho entregar-me agora, sou teu meu Redentor, Quero viver para o Cristo, tudo lhe dedicar, tudo por Cristo, tudo, tudo, quero renunciar, podeis assentar-me, podeis assentar-me, boletim aí, boletim é feito para ser lido, se alguém não pegou,